Abertura 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 Ele está puxando para o triângulo Caralho! Costura, Bruno! Agora, agora! Vai! A outra perna e a cintura Pega com as duas agora, Bruno! Vamos! Pega com as duas! Pega com as duas! Já o braço! Boa! Vamos, Bruno! Puxa para cima! Puxa! Puxa! Vamos! Tira uma perna para trás! Sai, pô! Sai, pô! Siga, pô! Defende a sua! Puxa! 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 Trabalho a pierna! Puxa! A de Marcen nevece o braço, uma de Marcen! A de Marcen NDS Brasil, a de Marcen! Está agora lá? Sim! Vai! Vai! Tem uma! 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 Não tem que estirar a perna Você estira a perna que tira o braço e sai Isso Estira a perna e encaixa o braço e estira Sai Tá tranquilo Escrivimos por dentro da perna e na direita É isso Controlo árbitro Está tranquilo, começa a girar a perna que sai É isso Você estira a perna e coloca o braço Beleza Está em postura Aqui é como que para quebrar a postura e ir a espalda Aí, por a perna derecha Baja a perna derecha Baja a perna derecha e mete gancho Baja Aqui vai de um saninho para a cara para poder abrir Um san enorme, uma merda Se agarrar o braço ou escalar É... 5 minutos 30 segundos Faltam 30 segundos Se não abrir o jogo vai dar empate essa porra Parra, 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 parra Fim... Farando os meus an見os Claro, agora, se cala é azul e a colher no avance Fim... 15, em que vai virar o do rosto Ganador Henrique em azul Boa 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 Boa